É que meu samba sou, sem tema nem partidura Colar na scam e não vai dar pra mim Nem conversa já ouvi, o trem das onze já passou Preferi o botequim, boema igual a noel Guaim, Gonçal, Aldo, Afinar a cuica Hoje tem samba no morro, tem que malhar a paturrilha Como trilha antiga, aquarela do Ari Limpa a sujeira do senado, um milhão de garim Vê que filho, isso aqui, acho que nunca vai ter Se o carnaval não for do morro, o morro vai descer Vou tecer, não saber, sem excluir o lazer Fazer os hits virar, pra não trampar pra você Poupoupou, pra repor, o tempo que já legou Enredo paira triste, eu adafi na flor Pra não trampar como for, tem que ser Necessidade é vencer, a realeza quer dinheiro Pra nós sobreviver, deixa ser, tem que é ter Viver e gozar do prazer, acostumado a apanhar Hoje nego quer bater, meu tantam De manhã, galo cantar Retornar e te ver, tira a tristeza do olhar Mostra a tua cara Brasil Mostra a tua cara Brasil Mostra a tua cara Mostra a tua cara Favela litorânea, comida caseira Curtindo o pôr do sol enquanto eles falam besteira Besteira, besteira, na música daqui Tentar o voivão, meu samba não vai sucumbir Negra eu não vou gritar, se os que vão ter que ouvir Brasil do samba sou eu fiz um pra contribuir Brasil Mostra a tua cara 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 Brasil